Então, no Facebook, como que você tira, né? Como que você tira essa informação pessoal? Como que você tira essa informação? Você vai abrir o seu aplicativo do Facebook, tá? E aí, você vai apertar aqui em cima, né? Na bolinha que vai ter aqui do lado direito. Então, antigamente, eram três barrinhas que ficavam. Parece que eles mudaram e agora é uma bolinha, tá vendo? Então, você aperta nessa bolinha aqui, na última opção, tá? Na segunda linha, ó, uma linha, duas linhas. Na segunda linha, na última bolinha, você aperta aqui do lado direito. Aí, depois, você aperta na engrenagem que tem aqui em cima, para entrar nas configurações. E aí, você sobe e vai apertar aqui, ó, informações pessoais, tá? E aí, você vai ter informações de contato. E você vai apertar aqui em cima, tá? Então, deixa eu tirar minha tela para não aparecer as minhas informações. Então, deixa eu tapar aqui no meu dedo. Então, aqui, está aparecendo o e-mail e em cima está aparecendo o número de telefone. Como que eu faço? Você vai apertar em cima da opção aqui do número de telefone, tá? Você aperta em cima da opção do número de telefone. E aí, você vai, na tela seguinte, vai aparecer a opção para você deixar visível. somente para você ou para todo mundo no Facebook. Então, vamos lá. Deixa eu... Eu vou apertar aqui em cima desse número de telefone aqui, tá? Então, vamos lá. Apertei em cima do número de telefone. E beleza. Aqui, ó. Vai abrir uma tela seguinte. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, aqui em cima está mostrando o número de telefone. E aqui está falando, ó. Quem pode ver esse número? Aí, você vai apertar nessa opção aqui de baixo e vai escolher. Se você quer que todo mundo veja, é público. Se você quer que todos os seus amigos do Facebook vejam, você deixa amigos. Agora, número de telefone, eu não recomendo deixar nem para amigo, tá? Então, você deixa aqui, ó. Somente eu. Então, somente você vai poder ver essa informação do seu telefone, número de telefone. Então, você marca aqui embaixo, tá? E depois aperta para voltar. E aí, pronto. É isso que você precisa fazer no caso do número de telefone, tá? Então, eu vou voltar para a tela anterior. E como é que faço no e-mail? Então, vamos lá. Como que eu faço no e-mail, Bruno? Você vai fazer o seguinte. Então, você vai apertar aqui em cima do número de telefone, do e-mail, né? E aí, você vai ter quem pode ver esse endereço de e-mail. No meu caso, está público. Está até errado aqui. Eu vou apertar aqui em público e vou colocar somente eu também, tá? Então, somente eu. E agora, você volta. E pronto. Você já trocou essa informação. Então, isso é muito importante você fazer. Se tiver o número de telefone vinculado ao seu perfil, você entra aqui nessa tela e você deixa somente eu. Então, todo mundo que entrar no seu perfil e ir lá na seção de informações de contato, não vai ver nada. Porque, apesar de ter informação de contato, né? Número de telefone e-mail, está visível somente para você, tá? Então, isso é muito importante vocês fazerem também. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.